Música Atrações musicais, sorteios de brindes e distribuição de brinquedos fizeram parte da festa que reuniu milhares de moradores para comemorar o Natal e os 7 anos da comunidade Parque São Pedro. Primeira vez que eu vi na minha vida, até agora, na comunidade a prefeitura fazer uma coisa dessa aqui, num bairro desse aqui. E todo mundo é carente, precisa de tudo isso aí. O prefeito Amazonino Mendes esteve na festa e falou sobre a visita que fez ao bairro na manhã de sábado, para acompanhar de perto o resultado dos serviços realizados pela prefeitura na localidade. Estivemos olhando as ruas, isso aqui foi asfaltado, mas tem muita coisa errada, inclusive falta de meio-pio e falta de sarjeta, a água desce com muita força, arrebenta a rua, a gente vai, conserta e vai tendo esse tipo de problema. Vai demorar ainda para resolver, mas a gente pode, pelo menos, minorar o problema, diminuir o problema, reduzir o problema. E é isso que nós vamos fazer. Um dos momentos mais empolgantes da festa foi a chegada de um Papai Noel gigante que transmitiu uma mensagem de Natal antes da distribuição de brinquedos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho